Você vai conhecer agora a história do Luan, um menino que luta contra o câncer. Graças ao diagnóstico precoce, ele tem muito mais chance de se ver livre da doença. Veja na reportagem. Quem vê o sorriso desse menino não diz que ele está enfrentando uma batalha. Luan foi diagnosticado com leucemia há sete meses. A reação da mãe pela descoberta da doença foi de medo, por não saber o que estava acontecendo. A princípio eu fiquei bem desesperada, porque eu achei que era dengue, né? Eram os mesmos sintomas, mas depois eu vi que era um pouquinho pior. Começou a aparecer as manchinhas no corpo, muita dor muscular, febre também, dificuldade para pedalar bicicleta, jogar bola. Mas Elonides nunca perdeu a esperança. A família mora em Araruna, cidade do interior do estado, que não tem um centro para o tratamento do câncer. Eles foram atrás de atendimento ao jovem e encontraram ajuda na APACN, a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, que fica em Curitiba. O local aspeda crianças carentes com câncer e dá todo apoio com transporte, equipe médica e alimentação adequada. Luan chegou aqui em abril deste ano e, desde então, já faz as sessões de quimioterapia no Hospital de Clínicas. Se diagnosticado precocemente, o câncer em crianças e adolescentes tem chance de cura de, em média, 80%. De acordo com os médicos, o encaminhamento rápido do paciente até um hospital especializado é fundamental para um bom tratamento. O diagnóstico rápido leva a um tratamento rápido e isso aumenta muito a chance de cura do paciente. Sempre que a criança tem algum sintoma suspeito, sintoma, alguma clínica diferente do normal, deve procurar atendimento médico. E sempre que o médico suspeitar que a criança tem algum tipo de câncer, ela deve ser encaminhada o mais rápido possível por um hospital especializado para que seja feito o diagnóstico e o início do tratamento o mais rápido possível. Dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Por esse motivo, a APACN está fazendo uma campanha com várias ações de alerta sobre a importância de descobrir a doença o mais cedo possível. Não tem a prevenção do câncer infanto-juvenil como no adulto, que ele pode se cuidar, ele pode não fumar, ele pode cuidar da alimentação. Na criança, não. Então, quanto mais cedo você fizer um diagnóstico, mais chances, as chances de cura aumentam muito. Graças à descoberta precoce da leucemia e o tratamento certo, Luan acredita que vai sair bem dessa. Com os apoios do médico, eu tive uma força bem grande, né, para não parar o tratamento, continuar as químio. E é isso. Vai conseguir? Vai conseguir. Se Deus quiser. Durante este ano, supermercados de Umarama puderam funcionar todos os domingos do mês. Mas, a partir de 2014, isso deve mudar. Veja na reportagem. A partir de janeiro, os supermercados da cidade só poderão abrir aos domingos duas vezes por mês. No decorrer deste ano, muitos estabelecimentos têm funcionado todos os domingos, em desacordo com o que estabelece a convenção coletiva. Muitos mercados não vão abrir pelo motivo que não teve movimento suficiente para eles terem o desgaste para trabalhar no domingo. Mas, quem quiser, pode abrir só a partir de janeiro, só nos dois primeiros domingos. É, a partir de janeiro, só nos dois domingos. No entanto, a decisão não é definitiva e pode ser alterada durante as negociações para a Convenção Coletiva 2014, que vai reger o funcionamento do comércio de Umarama durante o ano. Tudo depende de uma boa proposta por parte do sindicato patronal. Tudo vai depender da finalização da negociação, mas nós acreditamos que fechamos. Agora, depende da negociação, né? Se for uma proposta boa para o trabalhador, para que ele possa trabalhar com dignidade, não tem problema nenhum. Recentemente, consumidores que preferem o período da noite para fazer suas compras se depararam com outra alteração. Mercados que atendiam até às 10 da noite reduziram o horário de funcionamento, fechando as portas às 8 da noite. Neste caso, não houve interferência do sindicato. O motivo da mudança seria a falta de funcionários. Tem pouco funcionário. Ali, para eles trabalharem até às 10 horas da noite do jeito que eles estavam querendo, eles têm que aumentar 30% dos funcionários. Isso não é um problema só de alguns mercados, de vários, né? É de todos. Eu tenho um mercado aí que se abrir os quatro sábados e nós tivermos a denúncia no Ministério Público, ele acaba não abrindo nenhum. Porque ele não tem funcionário suficiente. O P Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Apoio Cultural Supermercados Planalto. Fenícia Construtora e Sicredi.